E atenção, maníaco do Jabaquara, é o momento também que a gente destaca aqui onde a polícia procura um homem. Ele tem andado armado pelo Jabaquara com uma faca. Zona Sul de São Paulo, esse homem, ele atacou sem motivo um homem, que até estava num ponto de ônibus. Marcelo Bittencourt na caça do maníaco do Jabaquara. Ele pode estar escondido em qualquer lugar, surgir a qualquer momento. Jabaquara, zona sul da capital paulista. As pessoas que frequentam o local, inclusive moradores, estão apavoradas por conta deste homem, que aparece nas imagens. Ele, de forma aleatória, vem atacando pessoas na rua. Infelizmente, uma delas acabou morrendo. Um homem de 65 anos, o seu Mauro da Silva Saraiva, que voltava para casa, estava com problema de saúde. Foi atacado num dia de chuva, exatamente num ponto de ônibus. Ele tentou se abrigar, mas aí acabou sendo alvo desse criminoso, desse lunático, que vem atacando sem nenhum motivo aparente. Se é que existe algum motivo para tamanha crueldade. Ele esfaqueou cinco vezes o seu Mauro no peito, estava retornando para casa. O seu Mauro chegou a ser socorrido até um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Deixou duas filhas. Os ataques não pararam por aí. Outras cinco pessoas também foram vítimas deste criminoso. Três delas foram esfaqueadas, uma na mão. Para você ter uma ideia, um estudante se salvou por pouco, porque usou o guarda-chuva para se defender deste maníaco. A polícia está atrás do bandido que segue foragido. A preocupação também é que ele tenha deixado a zona sul de São Paulo emigrado para outras regiões, aqui mesmo da capital. Zona oeste, zona norte, zona leste. A polícia, então, já está interligada. Tanto polícia militar quanto polícia civil em busca deste assassino que aparece nas imagens. Por enquanto, ele segue desaparecido. E se você tiver alguma informação que possa levar até este criminoso, denuncie. Ligue para 190 Polícia Militar ou para o DISC Denúncia 181. Por enquanto, medo. Por enquanto, as pessoas estão realmente muito assustadas por conta da ação desse homem, que vem atacando, esfaqueando vítimas, trabalhadores, pessoas que estão voltando para a sua residência sem nenhum motivo aparente. Ele segue foragido. De São Paulo, Marcelo Bittencourt para o primeiro impacto. Dona de padaria reage a assalto e põe ladrão para correr. Olha aí o momento em que a mulher corre atrás do bandido com uma cadeira. O suspeito havia entrado no comércio e pedido um salgado. Ele disse que se ela não desse, assaltaria a padaria. A comerciante, então, pediu que ele saísse e foi ofendida. Indignada, ela saiu correndo atrás dele. O homem fugiu. Esse caso vem de Cascavel. Lá no Paraná, aconteceu tudo dentro da padaria.